Música Agora que eu já tô acelerado hoje, apita logo esse troço aí Que eu já tô aturando o Djalbi a meia hora, é o máximo que eu consigo Com ele cantando The Smiths na minha orelha Botei em sua homenagem a camisa É, bom, 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 bom grupo, bom som Bom gosto, né? É, pra acordar segunda-feira, tão ouvindo o Smith, já melhora o dia Nossa, segunda-feira E essa mão, vai arrumar logo esse troço aí, cara Cara, se meter a jogar bola depois na certa idade não dá certo Então até a recuperação demora, tudo demora mais Mas é, pelo menos é uma contusão chique, porque o Djalma se machucou em Londres, né? É, pelo menos isso, jogando um torneiozinho de indoor, né? Futebol indoor com a seleção brasileira, foi legal O torneio foi legal, experiência legal e passar a semana em Londres não tá mal também Não tá, então deixa eu apertar tua mão esquerda, porque a direita tá prejudicada Quem tava contigo lá nesse torneio? Elano Elano Rivaldo Júlio Batista Dida Roberto Carlos Belete Metade machucado, né? É, e... Quem mais? Amaralzinho Amaralzinho Não posso esquecer do nosso principal astro Amaral, um olho caído, outro normal Amaral tá devendo a visita, hein? Caralho Ó, já tem mensagem pra você aqui, cara Quer ver? Segunda-feira você não tá muito pra mensagem Não, não tô Nem olho o WhatsApp Olha aqui Deixa eu ver Uma que você deve ouvir muito Cadê a mensagem, rapá? Ah, tá aqui Alexander Rodrigues Já pra começar Já curtiu a página da Placar? Já compartilhou a live pros teus amigos? Faz isso aí, cara Olha aqui, Alexander Se o Djalminha treinar um mês Joga em qualquer meio campo do Brasileirão Mentira, Alexander Mentira Olha a mão do cara, hein? Nem se eu treinar um ano Já deu, já deu Não esquece o negócio de futebol Jair Henrique Vitoriano Esse futebol atual de força física Não tem mais espaço Pra jogadores como o Djalminha? Pergunta ele Pô, tão dizendo que você não era forte na época, não, porra? Não Só jogava com os caras fraquinhos? Não, mas tem espaço sempre Vai ter espaço sempre pra jogadores Que tem técnica, qualidade É lógico que você não pode E nem acontecia isso comigo De estar abaixo fisicamente Em relação aos jogadores que eu jogava na época Você tem que estar bem fisicamente Mas a técnica Ela sempre vai ter espaço Sempre vai prevalecer Porque é muito mais factível É mais fácil você ganhar Tendo técnica, jogando bem Do que jogando mal, né? Porque esse tipo de pergunta é o seguinte O craque Se o Djalminha jogasse hoje Ele ia estar no mesmo nível físico Dos caras que jogam hoje Então a técnica ia continuar existindo Exatamente Até porque Não é porque Hoje evoluiu tudo da parte física Mas antigamente Devido às proporções Também tinha que estar bem fisicamente Em relação à época Simples assim Renato Meireles Fala, Rodrigão Felicidades, meu nobre Estamos aqui em Curitiba É furacão de novo Furacão que ganhou do Palmeiras Jogando aqui, né? É, furacão ganhou do Vasco Fora de casa O Palmeiras está crescendo aí Estava na situação complicada Samir, está parecendo mesa de boteco Tem que botar um calço Vou chamar o Matias aqui Cadê o Matias? Está aqui no chat O Matias é o garçom da Abril Que fica aqui zanzando Não pode ver um jogador Que ele vai tirar uma foto Estou esperando Ele não apareceu ainda Porque calço e mesa só funciona Se garçom de boteco botar Claro Você está ligado, né? Lógico Fica segurando aí Falar em segurando Quem não se segurou E saiu do Flamengo Foi o técnico Zé Ricardo Então vamos à enquete do dia Da placar ao vivo Põe na tela Flamengo acertou Em demitir o Zé Ricardo Está empatado Porque a gente está lançando A enquete agora Enquanto você responde aqui Nos comentários Eu pergunto para o Djalminha Djalma, estava na hora já? Não dava mais para segurar? Claro Eu, assim Tenho um pensamento Que eu sou sempre contra A demissão de treinador Principalmente No meio do campeonato No meio do trabalho Porque eu acho difícil O treinador que chegue A não ser Que seja um que já esteja Trabalhando lá com o grupo Que já esteja na casa Dar sequência a um trabalho Mudando algumas coisas Porque se for chegar Um treinador novo Não tem como Ele vai mudar a filosofia Vai ter o seu A maneira de trabalhar E isso custa tempo Para os jogadores Assimilarem tudo isso Então o resultado Não vai ser imediato Então acho que Não vejo nunca Com bons olhos Essa mudança Mas No futebol brasileiro A gente sabe Que isso já virou Uma rotina Os resultados Contam muito A expectativa Em relação A este time do Flamengo Muito grande Não conseguiu Principalmente Uma vitória em casa Contra o Vitória Combinou Na saída do Zé Ricardo Esse jogo De domingo 11 da manhã Era o típico jogo Que se o técnico perder Cai né Jogando em casa Com um time Que está brigando Contra o rebaixamento Vindo de uma sequência ruim Se o cara não ganha Ele dança né É Porque Teoricamente Você tem a obrigação Vindo de uma derrota Já no campeonato A pressão Não era de hoje Já vem desde A eliminação E da Libertadores E uma hora Não tem o resultado Que 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 agrade Que seja importante Naquele momento Combina com a demissão Mas É por isso que eu não acho Correto Que a coisa é muito vaga De repente Se ganha um jogo Contra o Vitória Jogando mal Não iria ser demitido Um jogo foi 2 a 0 Para o Vitória Ok Mas o Flamengo Teve muitas chances de gol Vitória Foi duas vezes lá Fez o gol Então isso não conta O jogar bem No final das contas É sempre o resultado Que determina O que vai acontecer Com os treinadores Pois é Eu acho que o O Zé foi demitido Na verdade Porque ele não escalou O Márcio Araújo ontem O técnico Que não escala O Márcio Araújo Se dá mal Para você ver Todo mundo querendo A saída do Márcio Araújo Tira o Márcio Araújo Fica no meio de campo De repente Mais vulnerável E não é O problema não Não é o Márcio Araújo E nunca foi Nem vai ser Eu acho que o treinador Que chegar Se o Márcio Araújo Estiver em melhores condições Vai jogar Porque todo time Precisa desse tipo de jogador É importante para a equipe Agora Como você falou No meio do campeonato É difícil Porque dificilmente O Flamengo Vai conseguir agora O técnico ideal Até porque Tem poucos nomes Disponíveis no mercado O cara não tem muito O que fazer também Vai botar lá o Jaime Interinamente Até escolher por algum Sei lá O Jorginho Que está liberado Ou o Roger Cismaram com o Rueda Do Atlético Nacional Também Não sei por que Pintou essa moda De repente Todo flamenguista Acha que o Rueda É a salvação da lavoura É O Rueda Acho que muito mais Em função de ter montado Realmente um bom time No Atlético Ganham a Libertadores Mas assim Um treinador estrangeiro Chegando no meio Do campeonato Difícil Difícil Se pega de repente Para o início De trabalho Implementar Sua filosofia Que não tem dúvida Que vai ser Uma coisa diferente Não conhece os jogadores Do Flamengo Bem Então acho que Na minha opinião Acho que uma solução Ali Interna Já aconteceu Várias vezes Na história do Flamengo Isso é uma coisa Normal O próprio Zé Ricardo O Zé Ricardo O Jaime assumiu Ganhou a Copa do Brasil O Andrade assumiu O Carlinhos assumiu Várias e várias vezes E conquistou Então acho que Para esse momento Seria uma boa solução O Jaime Que é um cara competente Já demonstrou isso E está lá Está trabalhando No dia a dia Com esse grupo O Jaime é aquele cara Que se não resolver tudo Atrapalhar Também ele não vai É um cara que entende Muito de futebol Mas o futebol Tem muito isso Você quando não tem Um status Não tem uma Um respaldo Um nome Um nome Digo como treinador Um medalhão desses aí Exatamente Então a paciência Sempre é menor Com esse tipo De treinador Mas o Jaime já demonstrou Ele pegou o time Num momento ruim Foi campeão Da Copa do Brasil Isso E fez um bom carioca Mas aquele negócio Foi demitido também Por pressão Mas eu acho que A solução Para esse momento Seria uma ótima opção O Jaime E o Jaime foi demitido De um jeito muito esquisito Por essa administração Do Flamengo Depois da Copa do Brasil Nem sei como é que ele Continuou no clube Depois daquilo Eu acho que eles fizeram A meia culpa Na verdade Porque o Jaime Saiu chateado Pela maneira Até que foi Me lembro Que eu estava trabalhando Em outra emissora E a notícia Chegou primeiro Na imprensa Do que a ele Tanto que nós ligamos E ele nem sabia Que tinha sido demitido E já estava demitido E aí não foi legal Mas o Flamengo Acho que depois Conseguiu Convencê-lo a voltar E cumprindo A mesma função Que ele já tinha feito Antes ali De auxiliar E ele já está ali Dentro do grupo Já conhece os jogadores E isso facilita muito Já é um interino Oficial do Flamengo O Bruno Nauri Aqui nos comentários O problema de demitir O Zé Ricardo É que no mercado Não tem um nome A altura do Flamengo É isso que a gente está dizendo aqui Fala nos comentários Quem você acha Que deveria dirigir o Flamengo A partir de agora Vamos ver se a enquete Mexeu alguma coisa A pergunta foi O Flamengo acertou Ainda está empatado Ou que não está funcionando Não Daqui a pouco A gente tenta de novo Deixa eu ver aqui Rafael Pera Volta para o Pai Joel O Joel está meio na pista Também aí Mas ele está meio aposentado Eu acho O Joel treinou aí Boa Vista Há pouco tempo Não está aposentado São nomes Que conhecem Eu acho que o Flamengo A grande diferença De trabalhar no Flamengo Quando você conhece o clube Você já tem Uma facilidade maior Porque realmente Não é fácil Muito em função Da pressão Que envolve O Flamengo O Corinthians Que são clubes de massa Então é complicado Realmente trabalhar ali Muito bem Os caras sacaneando Aqui nos comentários O Lucas Machado E o Matheus Salve Chama o Valdemar A solução é o Valdemar Valdemar é o cara Vídeo clássico Da ESPN Do anúncio Do Valdemar Na gestão do Flamengo Lá atrás O Daniel Domiciliano Pede o Zidane No comando do Flamengo Está fácil Esse aí Que mais? Cássio Gomes Fábio Carilli Assim talvez tenhamos Campeonato É tirar técnico Dos outros Não adianta também Tem torcida Querendo Luxemburgo Já acabou de passar No Flamengo Luxemburgo E foi mandado embora Faz um ano Um ano e meio Acredito que Não vá sair Esses treinadores Normalmente Eles cumprem Falaram no Abel Também não acredito Que vá Deixar no meio Do trabalho De maneira alguma O Fernando Paiva Ribeiro Fala do Júnior O Júnior treinou O Flamengo Algumas vezes Mas largou A carreira de técnico Há muito tempo O capacete É só comentarista Agora Você chegou a ser treinado Por ele? Não 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 sei se O Léo vai se aventurar De novo Acho que não Nessa função Que não é fácil Gustavo Lopes Chama o Dorival Está empregado Ou o Paulo Autuori Paulo Autuori Virou gerente Diretor Não é mais técnico Até onde Eu sei O Alex Moreira Diz que o Djalmin Jogava demais Crack Não jogava Estudo Concordo Super valorizado Esse jogador Com você Alex Luiz Lucena O Neilton O Neilton Oliveira Do Nascimento Tem um Fernando Diniz Também Seria muito Ousadia Botar um Fernando Diniz Para dirigir o Flamengo Nessa altura do campeonato Com a quantidade de jogadores Famosos que tem ali Principalmente Em função do que E todo mundo Tem Diego Alves Diego Alves Guerreiro Vai acreditar E vai fazer Justamente O que esse treinador Está pedindo Você vê o exemplo No Corinthians No Botafogo O Jair O Fábio Carilli Sempre foi um auxiliar Não é conhecido Não é um medalhão E os jogadores Está claro Que confiam No trabalho dele E executam O que ele pede E aí não tem problema Não tem dificuldade Nenhuma É que no Corinthians Falam que Não tem ninguém Assim muito grande Para bater de frente Com o Carilli Talvez tirando o Jô E o Jadson Que no Flamengo A diferença de tamanho Entre o elenco E o técnico Era maior Mas isso tudo também É Teoria da conspiração Exatamente O importante É você fazer um bom trabalho Às vezes o treinador Medalhão Cria uma inimizade Com o grupo E dificulta também Não é só Acho que é muito fácil Você falar Tem que ser um treinador Medalhão Não Tem que ser um treinador Competente Fale medalhão Me dá fome Vamos almoçar um medalhão Pode ser Boa pedida Vamos comer um medalhão Mas que não seja um treinador O que mais? Volta Valdemar Diz o Rogério Dias E o Gleison Pereira Alves De Alminha Diego e Everton Ribeiro Não estão ocupando O mesmo espaço Será que um Não está atrapalhando O outro no time? Não, não De maneira alguma Acho que são jogadores Com características diferentes O Everton é mais Mais ofensivo Mais agudo O Diego é realmente Mais um jogador De meio de campo De armação Acho que combinam Perfeitamente Não tem problema O Grêmio O Grêmio mantém o segundo lugar Com a mesma diferença De oito pontos Está com 39 Aí vem Santos Palmeiras Flamengo E Sport Fechando o G6 Agora vamos para Outra parte da tabela Para mostrar que O São Paulo Que pareceu que tinha Largado essa vida De zona do rebaixamento Voltou Para o Z4 Depois da derrota No final de semana Termina o primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Na zona de rebaixamento Com vitória Que ganhou do Flamengo Havaí E Atlético Goianiense Botafogo e Vasco Meio ali Na meiuca No meio da tabela E o Atlético de Jauminha Que era uma das três forças Do campeonato Na 14ª posição Junto com o Palmeiras E o Flamengo Eram as três forças Do campeonato Na verdade Nesse campeonato brasileiro Acho que o Atlético É o que vem mais decepcionando Em função do elenco Que tem Dos jogadores que tem Sem dúvida É Uma campanha Muito ruim Do Atlético O São Paulo Também tem Um elenco bom Não tão bom Como o Atlético E também surpreende Estar nessa zona De rebaixamento Muito bem O Aldinei Oliveira Eu já sei essa resposta Mas eu vou perguntar Você apostaria No título do Corinthians De Jauminha? Só se eu Fosse louco Eu não apostaria Acho que Todo mundo apostaria Principalmente agora Se me perguntam Antes do campeonato A verdade é que eu não apostaria Mas agora Eu acho muito difícil Pela solidez Que o Corinthians Vem demonstrando Acho difícil Cair tanto A ponto de perder Esse título Como disse o teu amigo Renato Gaúcho Despencar vai ser difícil Eu acho difícil Futebol Tudo é possível Mas O time está muito sólido E principalmente Quando perdeu Perdeu o Jadson Um jogador importantíssimo O time continua igual Perde outro jogador importante O time continua igual Então Eu acho difícil Tirar esse título Do Corinthians E não adianta o Corinthians Despencar E os outros não subirem Que nem foguete Ainda tem isso Não basta O Corinthians é só perder Teve aí umas três rodadas O Corinthians ganhou um jogo Empatou dois E coincidentemente O Grêmio Ganhou um Empatou dois também Então Continua a mesma diferença E aí A tendência É o Corinthians Levar esse campeonato Are Pinheiro Jogava muito esse cara Qual dos dois Are? É bom você ser específico É verdade Especifica bem Porque o Rodrigo Teve uma bela carreira Lá no Flamengo Tivemos o mesmo olheiro Pai Mineiro Que aprovou ele No teste Você foi na casa de praia Do Pai Mineiro Não 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 Teve isso não O Luca Fala do Roger Machado Se topar treinar Esse ano Ainda é o melhor nome Talvez seja o único nome Assim Disponível no mercado Que o Jorginho Também teve no Flamengo Outro dia Exatamente Com essa diretoria Pois é O que mais? Djalmin é um daqueles craques Injustiçados no futebol Mas por causa de seleção mesmo Porque tua carreira Foi muito bonita Tirando Copa do Mundo Exatamente Mas isso não leva Para injustiça Acho que tem que respeitar As opções Principalmente Porque o treinador Optou e ganhou Então Aí tu ficaria ruim Para cornetar Sérgio Ferreira Djalmin é monstro Olha Antes de terminar o programa Ele é a segunda vez Você é o primeiro cara Repetido aqui no programa Estou com moral Então Salva de palmas Do Djalmin Por favor Temos aí as palmas Virtuais O cara Primeiro repeteco de programa Veio sem o Alex Dessa vez Que agora eu tenho que dividir Para ele tentar vir Na outra semana Vou ficar chavecando ele A gente mostrou Umas fotos tuas Do arquivo da placar E dessa vez A gente conseguiu Buscar outras Que não mostramos Naquela época Se você quiser Eu te mando No Whatsapp Entre um nude e outro Eu mando uma foto tua Bota aí Na tela Fabão Para a gente ver O que é isso Está segurando essa corda Na seleção brasileira Não sei Não sei qual era o Pela camisa Isso aí é 95 96 97 É Acho que pode ter sido até Se segura malandro Ah lá Os que tinham que se segurar Para Estar na seleção Acho que era por aí Essa matéria Gonçalves acabou indo Edmundo também Foi a minha primeira Convocação Por aí No início Sensacional Quem tem chance Mesmo de chegar a Copa Gonçalves e o Edmundo Foram O César Pratos Acho que não foi O Ricardinho também Não foi E você era para ter ido E também não foi É Esse foi o ano Da Da Cabeçada né Não não Não? Cabeçada foi em 2002 Foi em 2002 Em 98 Por que você não foi em 98 Eu tinha Isso aí foi na Copa América Eu tinha participado Da Copa América 97 né Fomos campeões E foi no ano Que eu fui vendido Para o La Corunha E coincidentemente O La Corunha Não foi bem No campeonato No primeiro ano Que eu cheguei lá E isso de repente Tirou um pouco O La Corunha Não foi bem Eu até fiz um ano Muito bom Mas não tinha A visibilidade Que tem hoje Não passavam os jogos De uma equipe Que não estava bem Então Praticamente Fiquei meio que escondido Assim E não fui para a Copa de 98 Quando o time Não vai bem Às vezes não adianta Você ir bem sozinho Para pegar a seleção Principalmente Quando você tem Uma concorrência grande Na época Até o Juninho Que o Paulista Estava muito bem Iria para a Copa do Mundo Mas aí o Mitchell Salgado Deu aquela entrada nele Quebrou a perna do Juninho Juninho não foi O Giovani estava no Barcelona O Barcelona foi campeão Espanhol esse ano O Giovani jogou bem Então Quando você tem essa concorrência E o time vai bem Aí ajuda Aí ó Aí já é mais no final Do La Corunha Isso Aí já é mais no final Não, não Não? Isso aí deve ter sido 2001 Por aí 2001 Ah lá Exatamente O ano depois do título Ó a Mara Metendo a perna ali É Para variar Sensacional Pô Tu só tem foto Com essas poses marrentas né Tu é uma foto normal Isso aí é o editor Que pede Para fazer a pose Tu acha que eu ia fazer Essa pose? Jamais Aí foto de jogo mesmo Daquele Palmeiras Inesquecível de 96 É isso aí Esse time Dá gosto ver Tem mais Olha aí Contra o Curitiba O Alex eu acho Que estava nessa partida aí Estava Diz que ele tomou uma surra aí De 5 Acho que foi 5 a 0 Esse aí é contra o esporte Na época muito boa Essa aí do Palmeiras Que era realmente um timaço Quem é esse aí na foto O Wagner O Wagner O que era o esquerdo Pode escrever Que era um dos menos estrelados Daquele time né Elivelto O Wagner era reserva né O titular era o Júnior Era o Juninho O Juninho né Elivelto era reserva Mas jogava muitas vezes também Não era só um time né Um grupo era muito bom Aí ó Já tomando aquela satisfação Isso aí é pelo Guarani né É Guarani Você acha que ele Tá bem perto ali dele né Com o Sérgio Soares Pô de novo essa foto constrangedora A gente tinha combinado De não mostrar essa Nada Isso aí é amizade Patrocínio clássico Acho que era a Magno né A Magno eu não sei Tá no Guarani até hoje Tá no Guarani até hoje Acho que Essa aí é a clássica Essa é a clássica Camisa linda do Flamengo É Teu pai ali observando na Gávea Bola clássica Essa foto é raiz hein É Essa é O Djalmão na foto Aí O Black O Black Power ali Sensacional Essa foto tá na edição especial O celeiro de craques Da Placar Que tem fotos dos jogadores Quando crianças Que ainda está nas bancas Você ainda consegue achar Porque agora as edições São mais perenes Elas duram Um pouco mais Como essa aqui Do professor Tite Que o Djalminha Vai receber hoje Especial Grandes reportagens Pra ele ler no voo De volta Pro Rio de Janeiro Exato Obrigado Exatamente Placar Quer mais? Tem que acabar ou não? Como é que tá o negócio aí? Tô com tempo Vamos comer Eu fiquei com vontade De comer o medalhão agora Vamos, já tá fechado Vamos comer o medalhão? Com o Permontese Ou no arroz em Permontese Arroz em Permontese O normal Medalhão com arroz em Permontese Tá bom, peguei Então tamo junto Bem passado, mal passado Ao ponto? Ao ponto Ao ponto? O meu é bem passado É, é um medalhão Bem passado Não vai bem não Vai na minha Eu não gosto de sangue não Cada um com a sua opção Então pede o seu Peço o meu Tá bom A gente racha Pede pra passar um bem O outro vem ao ponto Edson Tadeu Grande Djalma Esse é fera O Gustavo Lopes Teria que ter uma foto Do título da Copinha Copinha clássica De 1990 Que o Flamengo Ganhou com uma geração Brilhante Que depois Evaporou do clube Em tempo recorde Infelizmente Então é isso Até amanhã Placar ao vivo Hoje com esse monstro Do futebol brasileiro De Jalminha Esquece de botar o cálcio Que a mesma Tá balançando Tá ruim ainda Vai cuidar dessa mão Próxima vez com você Aqui eu quero com a mão boa Beleza Tá? Beleza Se não eu tiver Tu ali no DM Sempre um prazer Estar aí participando Contigo Inarrável Quase sexual Até amanhã Tem que aturar Essa mala Do time Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma